Olá decepcionados cinematográficos, olá decepcionadas cinematográficas, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje, primeiramente, Feliz Natal aí pra vocês, exceto se você estiver vendo esse vídeo depois, então aí nesse caso apenas olá. Segundamente, agora que a gente já tirou os oito filmes mais mequetrefe de terror do caminho, vamos abrir margem pros demais gêneros. Desta forma, quem tiver a fim de relembrar essas bombas antes delas caírem no esquecimento de uma vez por todas, só chegar junto porque agora a gente vai destacar os... Oito peores filmes que só nos deram destreza e arrancaram a nossa paciência em 2023. É sempre bom lembrar que essa lista aqui reflete o meu ostinho pessoal, tá? Fique à vontade pra concordar ou discordar, mas faça isso com respeito, por gentileza. E respeito não é só evitar xingar não, tá gente? Mas entender que o mundo não gira em torno do seu umbiguinho. Aqui, inevitavelmente, você vai ver uma opinião diferente e o valor disso é justamente te tirar da zona de conforto pra ampliar sua visão de mundo através de divergências. Então vai catar coquinho quem vier com aquele Ai, botou esse filme no lugar daquele outro, não merece credibilidade. Porque, convenhamos, né? Se a pessoa acha que o sentimento dela vendo um filme é o único, válido e universal, e se não vê diferença de gosto e não gosto pra uma opinião embasada, a noção detupada de credibilidade dessa pessoa não vale cocô. Outra coisa importante, esses são os piores filmes do ano? Não, se a gente chafurdar na lama, vai achar coisas piores. Inclusive, eu já fiz isso em edições anteriores. Só que eu tava me achando muito bundinha mole, só mencionando filmes irrelevantes, desconhecidos e de baixíssimo orçamento que ninguém liga. A ideia de provocação da lista de piores tava indo pro ralo. Então eu dei uma mudadinha aqui, trouxe filmes mais relevantes, pode ter certeza que eu não tô forçando e desgostei sim de tudo que eu vou mencionar aqui. Apenas decidi não bater em cachorro morto, mas em cachorro grande, que, na minha opinião, merecia ser uma boa esculachada. Dito isso, chega de lenga-lenga, vamos lá começar. É Mega Tubarão 2 que abre a nossa lista. Como eu falei lá na minha crítica, não é exatamente um filme que eu cheguei a odiar. Ele tem um ar meio cafajeste, meio cara de pau, que me impediu de achar ele detestável. Mas é assim só na embalagem. O que não foi suficiente pra fazer a minha experiência ser satisfatória ou sequer pra eu considerar essa jossa nem bacaninha. Se o primeiro Mega Tubarão tava longe de ser uma obra-prima, pelo menos ele tinha um pouco mais de foco nas ideias. Agora, esse Mega Tubarão 2 aqui não apresenta mais do que um rascunho, gente. É um emaranhado de tópicos que vieram à mente dos realizadores, amarrados da maneira mais despreocupada possível, sem qualquer esforço ou coesão ou encadeamento lógico. Em vez de construir com cuidado como uma situação leva a outra, que leva a outra, que leva a uma, que leva a outra, vai tacando um monte de situações nada a ver umas com as outras, e na hora de colar, cola com cuspe mesmo, e uma excessiva benção do gênio da conveniência. É muito personagem, muita subtrama, muita pataquada e tudo solto. Na boa, sim, parece que tem uns cinco filmes dentro desse aqui, e sinceramente nenhum deles é grande coisa. Consequentemente, esse excesso de ideias tacadas de qualquer jeito faz Mega Tubarão 2 perder o mínimo de foco que poderia ter, e com isso se torna recheado de disgressões, gorduras e enrolações, a ponto de tornar a única coisa que um filme bobalhão desses não poderia ser cansativo. Deixando até as participações dos tutus gigantes minimizadas e sem tanta ameaça. De um jeito que nunca foi tão fácil lidar com um tubarão. E não teve jeito de Tubarão Gigante ou Porradeiro Jason Statham ser capaz de salvar Mega Tubarão 2 do afogamento. Esse próximo filme aqui não estreou em 2023 propriamente, mas como chegou em 16 de dezembro de 2022, eu acho que merece sim um lugarzinho aqui. Me refiro a Bardo, falsa crônica de algumas verdades. Filme que eu vi na maratona do Peladão Reluzente porque foi indicado como melhor fotografia, mas eu confesso que eu achei uma narrativa tão aborrecida que nem esse triunfo segmentado me agradou. E olha que é o de um diretor conceituado, o mexicano Alejandro González Inarritu, que tem uma proficiência técnica elogiável e conseguiu a proeza de ser apenas o terceiro diretor da história a ganhar o desinibido de ouro de melhor direção por dois anos consecutivos, sendo Birdman e O Regresso. Mas gente, todo diretor talentoso tem o direito de dar uma escorregada no quiabo de vez em quando. E na minha humilde opinião, esse foi o caso de Bardo, falsa crônica de algumas verdades. Que olha, foi duro de encarar, viu? O filme é uma salada meio indigesta de temas que não parecem se comunicar muito bem. O diretor parte da ideia de fazer uma obra autorreferenciativa pra contar suas próprias inseguranças e obsessões, mas não parece ser uma reflexão sincera, disposta ou com profundidade, sabe como é? Mas sim uma reflexão de boteco e meio metida besta. Depois, quando ele tenta enfiar um ou outro comentário sobre a indústria do jornalismo, sobre o mundo moderno e sobre as novas gerações, novamente não sai da superficialidade e do senso comum, tipo de um véio arrogante que reclama que essa molecada de hoje, hein? Sem acrescentar qualquer informação válida que venha depois disso. Fora que quando o cineasta tenta falar sobre a própria soberba, pela qual sempre foi muito conhecido, pela indústria em cinematográficos, aí o negócio fica num nível presunçoso e cínico, tentando desmerecer as acusações, mas acaba que só reafirma elas. Não nego que seja um filme tecnicamente vistoso. Dá pra ver que muitas filmagens vistas aqui foram um desafio e tanto. Mas, honestamente, eu não senti que esse virtuosismo técnico contribuiu tanto pra narrativa, não. Me pareceram apenas mirabolagens deslocadas, enfiadas apenas por mero exibicionismo. Se os primeiros filmes da série, Os Mecenários, não eram lá grandes coisas, ao menos reuniam os maiores ícones do cinema de brucutus dos anos 80 num grande crossover, e isso servia pra justificar a empolgação do público. Porém, Os Mecenários 4, do início ao fim, dá um sentimento de festa meia-bomba pra qual a maioria dos convidados não quis ir porque tinha coisa melhor pra fazer. Como, sei lá, coçar as partes íntimas, regar a plantação de Maria Joana, fazer cafuné no Enguana. Assim sendo, quem sobrou em Os Mecenários 4, lançado nove anos depois da parte 3, foi um Jason Statham tentando animar um encontrinho mochiba de um punhado de veterano cansado e sem vontade, com mais um punhado de novatos sem carisma e sem espaço. E o que dizer de Sylvester Stallone, gente? Outra hora, ele foi a grande mente criativa por trás dessa franquia, mas aqui ele tá que nem um primo rico, só querendo viver através de passivos pra não ter que trabalhar. O que escancara pro público que, A, tá tão limitado pela idade que não quer mais embarcar nas peripécias físicas, nem sendo substituído por um dublê, B, até ele tá sem saco pra fazer parte dessa patuscada, ou C, as duas alternativas são verdadeiras. Agora, uma coisa que se destaca realmente aqui nesse filme é como o diretor Scott Wall criou sequências de ação tão irregulares que, quando não são confusas, são só desinteressantes e sem imaginação mesmo. De um jeito que faria até mais sentido se esse filme se chamasse A Fantástica Fábrica de Capangas, porque te falar, a segunda metade dessa bagaça aqui se passa inteira dentro de um navio pequenininho, mas a gente não para de aparecer NPC de tudo que é buraco pra tomar babau dos heróis daquele jeitinho mais num piloto automático possível. Vem um, aí tem beifei, vem outro, tem beifei, vem três, aí tem... Até cansa, gente. É tudo tão igual o filme todo. Talvez o Otávio de 15 anos até achasse Os Mercenários 4 um filme maneiro, mas agora, depois de já conhecer outros tantos filmes de ação infinitamente superiores, deu pra tancar isso aqui não. Olha, não me agrada nem um pouquinho inserir um filme Brasilis nessa roda de doido, mas quando os nossos compatriotas resolvem fazer uma espécie de fanfic de 365 dias, que já era uma fanfic de 50 tons de cinza, que já era uma fanfic de Crepúsculo, que já era uma fanfic de Homem e Julieta, sei lá. É uma obrigação moral minha achar um lugarzinho cativo nessa lista pra O Lado Bom de Ser Traída. E por favor, não me venham com aquele jargão de que filme brasileiro é tudo igual filme brasileiro é porcaria. Porque isso diz mais sobre a sua ignorância a respeito do nosso cinema do que sobre o próprio. E tá longe dessa obra mequetrefe aqui representar a qualidade média do que é produzido em Terras Tupinicas, tá? Mas enfim, esse projeto aqui se trata de um suspense erótico que coloca Giovanna Lancelotti pra mostrar as tetas e descobrir que foi traída pelo pé de pano possibilitando assim que ela conheça alguém melhor enquanto precisa lidar com uma subtraminha de mistério bem desesperada pra dar alguma espécie de substância pro filme. Mas, deu não. Passou longe. As personalidades aqui não são capazes de despertar uma carga dramática minimamente consistente, enquanto as dinâmicas entre qualquer dupla que você puder imaginar aqui não passam de um negocinho totalmente mecânico, de onde o roteiro tira o que quer, quando quer, de forma totalmente arbitrária e descarta o resto sem qualquer preocupação lógica. Assim, fica até difícil de captar porque que certos personagens tomam certas atitudes. Porque, às vezes, tem uma coisa meio... Assim, o filme jamais consegue costurar minimamente uma cena de tinga lagatinga a outra, fazendo elas parecerem desconexas e jogadas de qualquer jeito. E, assim, sobrou a O Lado Bom de Ser Traída, senão mais do que aqueles típicos soft porn de cine privê em que a última coisa que a gente se preocupava era a história. O que permitia as histórias não serem mais do que o fiapo que cobre o popô da Lancelotti aqui em boa parte do tempo. Apesar de que as dinâmicas de furum-funfagem aqui são inseridas de forma tão carfonas que eu acho que nem como cine privê isso prestou, viu? É, chega até a ser uma proeza, né? Tem um povo bonito, pintoso, charmoso pela Dex aqui em cena, mas não consegui nem ser excitante. Complicado. É, de repente, né, as tias que se empolgaram com 365 dias curtiram essa aqui, vai saber. E agora vem um filme chamado Elas por Elas, que muita gente não conhece, muita gente não sabe nem do que se trata, mas que tem uma relevância, sim, por causa de um pequeno detalhe. Recebeu uma indicação ao Careca Lustroso. Tá certo que foi como Melhor Canção, que é praticamente um prêmio à parte, mas ainda assim, né? Esse filme é uma antologia com sete histórias que juntas não valem uma. E o mais frustrante é que o filme tinha um bom propósito, já que se trata de um projeto escrito e dirigido por mulheres, mostrando as vidas de diferentes protagonistas femininas em múltiplas partes do mundo, como Estados Unidos, Japão, Itália, Índia e por aí vai. Uma ideia ambiciosa para enfatizar histórias femininas inspiradoras a partir de uma narrativa, de uma ótica feminina também. Mas, como dizem, de boas intenções o inferno tá cheio e elas por elas amontoou, foi capenguice. Algumas das histórias simplesmente não dizem a que vieram. Quando não são vazias, são anêmicas de conteúdo que são um horror. Entre a história, sai a história e basicamente o que a gente entende é essas mulheres existem. Show! E não tem I. Acabou aí. Já outras histórias carecem de espaço. Talvez funcionassem melhor num longa próprio que desenvolvesse melhor cada uma dessas ideias separadamente. Mas aqui acabaram tão espremidas, tão condensadas, que as ideias são meramente pinceladas e as questões são resolvidas por meio de diálogos que dói nos ouvidos de tão falsos. Enquanto o resto que sobrou escorrega em quesitos básicos como captação de som, imagem... Sério, são uns tropeços assim, típicos de quem tá no primeiro período da faculdade de cinema. Incluindo alguns efeitos digitais em uso de tela verde que parece até fazer parte de um episódio de Chapolin. Enfim, elas por elas, parece acreditar que sua premissa bem-intencionada já bastava e que ela poderia ser preenchida com qualquer coisa sem muito critério. Mas, obviamente, não foi bem o caso. O resultado é uma obra de bom coração, mas com o cérebro em estado vegetativo, tadinho. E agora chegando no pódio, como eu disse na lista de piores filmes de terror, o subgênero pra ter filme vagabundo é o de Tubarão Assassino. E por isso agora a gente vai de terror nas profundezas, que não é uma das obras mais relevantes de 2023. Mas como essa bomba tá na Netflix, me pegou pela curiosidade e consumiu meu tempo precioso, não quero que tenha sido em vão não. Vai ser mencionado aqui sim, porque pense num filme vazio. É tipo, o começo termina e a gente fica... Gente, mas cadê o filme? Já começou? Não, né? Vai começar? Que horas? Eu vou esperar mais um tiquinho. É sério, tem praticamente nada aqui. E o que tem é tão xoxo, sem emoção, sem impacto, sem diferença, sem necessidade, sem especialidade, sem sal. E esse pouquinho ainda é guiado por conveniências com uns tubarões se comportando de acordo com as necessidades imediatas de cada cena. Já a direção não consegue esboçar um mínimo de criatividade que dê as sequências envolvendo ou não o estutu qualquer tempero, concretizando que esse filme não seja mais do que uma obra sem alma, sem inspiração e consequentemente sem graça. Mas é, sem nada mesmo, eu já tirei tudo. Com isso, nenhum clima relevante consegue se sustentar aqui. Aliás, se sustentar não, se estabelecer. Seja terror, suspense ou aventura. Dá pra ver que o roteiro e a direção querem alcançar isso, mas não consegue apresentar nada que seja sólido e constante por alguns poucos minutos. Algo que é gravado pelo fato de todos os personagens aqui serem criaturas totalmente vazias, apáticas e atuadas por um elenco que faz um trabalho bem do chifrim. Tanto que como protagonista, a mandalina gunia é uma bela modelo. Aliás, modelo não, manequim, tipo aqueles que ficam em vitrine de loja. Porque a mulher tá com emoção de nada o tempo todo, fazendo apenas carão sexy e mais preocupada em aparecer bonita a cada take do que em apresentar qualquer coisa que se configure como atuação. E pra variar, o filme ainda sente a necessidade de criar uns draminhas nada a ver pra esses personagens com os quais a gente já não simpatiza nem se importa. É, Terror nas Profundezas faz jus ao seu título. É um terror de filme e parece ter saído das profundezas de um lixão. E o medalhista de prata de pior presepada cinematográfica do ano é Os Cavaleiros do Zodíaco Sensei O Começo Tá começando É o primeiro filme que não vai ter continuação porque flopou. É um filme que a gente já cansa só de falar o título. É assistindo então eita, é sono gostoso que dá. E convenhamos, gente, isso aqui não é um filme. É um delírio coletivo que a gente vai lembrar daqui a uns 10 anos e pensar Gente, esse filme aconteceu mesmo? Não foi um sonho louco que eu tive quando eu resolvi experimentar chá de ayahuasca vencido? Como eu disse na minha crítica, Cavaleiros do Zodíaco marcou a minha adolescência e até hoje eu lembro com carinho do anime. E eu senti uma vibração no filme de que os realizadores estavam ali tentando muito fazer o negócio acontecer, sabe? Poxa, vai ser a realização de um sonho, mas... é... mingo não, gente. É muito revelador na verdade que essa cacimba de filme não consiga causar o mínimo arrepiozinho de nostalgia. Ele tenta compatibilizar elementos do anime através de referências e alusões para ativar nossa nostalgia com uma ideia e uma roupagem própria na linguagem mais séria e supostamente mais pé no chão, mas... Caboque não deu nem certo nem para um lado nem para o outro. Quando tenta traduzir os elementos fantásticos e criativos do anime soa pobretão em matéria de produção, figurino, direção de arte. Parece uma fanfic de baixo orçamento que mudam as coisinhas aqui e outras ali de forma aleatória para evitar processo por violação de direitos autorais. Porque não raramente substitui a mitologia especial, movimentos, símbolos e cores vivas do material original por um clima quadradão, sem norte e com uma tonalidade incensantemente cinza que até fazem com que a fantasia não pareça pertencente ao projeto. Daí acaba que se distancia tanto do material original que nem parece Cavaleiros do Zodíaco. E então, quando tenta inventar, aí é que vai para o Quinto dos Infernos mesmo, gente. Toma tanta tangente esquisita que parece que nem sabe o que está querendo contar. No meio disso, a narrativa tenta sugerir uma ameaça global, mas que jamais convence, já que o diretor Thomas Baggins que não demonstra qualquer habilidade para criar um senso de urgência minimamente palpável e ainda por cima delimita todas essas circunstâncias a poucos personagens, como se não existisse mais ninguém no mundo. Aí o povo se encontra nos locais mais improváveis, da forma mais improvável, desenvolve embates mais improváveis ainda. Eu estava ali tentando simpatizar pelo projeto até o último minuto, mas eita filminho fubuia que passa léguas de fazer jus à mística e à memória que eu tinha de Os Cavaleiros do Zodíaco. E agora, medalha de ouro. Quem será que vai vencer? Vocês já sabem? Não sabem? Eu duvido que vocês adivinhem. Porque pra mim o pior filme de 2023 é, vejam só, um filme de 2022. Ok, 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 eu tô trapaceando na cara dura mesmo, mas não deu, gente. Eu não tinha visto ele em 2022, só vi esse ano e aí eu não consegui lidar com a possibilidade dessa desgraça cinematográficas passar ilesa pelas minhas listas de piores do ano. Até porque é um filme relevante e que também andou no desinibido de ouro. Precisei então incluir ele aqui pra fazer justiça, pois Blonde, adaptado e dirigido por Andrew Dominick, pra contar a derrocada da atriz Marilyn Monroe não só é ruim, como ainda é moralmente ofensivo. Pra começo de conversa, do ponto de vista de forma e estilo, é um negócio irritante. As mudanças de proporção de tela, as transições costuradas por um CGI que não se encaixa com nada, as alternâncias entre cenas preto e branco e coloridas, tudo soa aleatório demais, assim, o diretor sai atirando uma penca de futricagem visual que não desempenha qualquer função narrativa, mera presepada pra chamar atenção e simular uma pretensa alta cultura que jamais se concretiza. Mas se a coisa já não tava ruim o suficiente, aí entra em cena a maneira como Andrew Dominick enxerga a sua protagonista. Eita, lelê. Em teoria, ele ensinou a denunciar a exploração dos corpos femininos pela indústria cinematográfica que violentou Marilyn Monroe e condenou a moça a um final trágico. Na prática, o que ele faz é exatamente a mesma coisa. Pense na hipocrisia miserenta. A narrativa do homem exclui qualquer vislumbre de personalidade humana que Marilyn pudesse ter pra quê? Pra reduzir ela ao ícone hipersexualizado raso que existe na mente de todo mundo que não conhece a Marilyn Monroe além da superfície. Tanto é que mesmo constantemente mencionando que havia uma famosa diferença entre as personalidades de Norma Jean, a atriz fora de cena, e da Marilyn Monroe, o alter ego que assumia diante das câmeras, Andrew Dominick em momento algum parece enxergar a tal diferença entre uma e outra. Já que até mesmo fora dos bastidores, longe dos holofotes, a protagonista de Blonde segue se apresentando como aquilo que fotos e capas de revistas sexualizadas vendiam. Não parece uma pessoa, parece um ícone. Sempre, o tempo todo. E por mais que Anna de Armas faça o maior esforço possível pra trazer alguma dignidade ao papel, tanto que ela foi indicada ao desinibido de ouro, olha, queria dizer que merecidamente, mas o papel é tão ingrato que é difícil. Porque o filme ao seu redor encara ela única e exclusivamente como um objeto a ter sua beleza explorada e até violentada por uma trama que não se envergonha de inventar dados grosseiros sobre a vida e a personalidade da moça. Ah, mas faz isso com amolescência poética, com fins dramáticos? Não, porque o drama mesmo é uma coisa quase inexistente aqui, é só um filme chato, cansativo, massacrento, sabe? Melhor dizendo, o propósito de tudo isso é sadismo puro mesmo. É botar a mulher pra sofrer, pra sofrer, pra sofrer da forma mais vazia, vaga, sem substância possível. Como se já não fosse demais a exploração e a violência que a Norma Jean passou, esse filme pavoroso ainda tratou de explorar e violentar até a sua memória e não se poupou nem de mentir descaradamente e muito pra alcançar esse fim. Filmeco repulsivo, nojento, abominável esse aí, viu? Pô, até quebrou meu clima aqui de zoeira, me fez terminar a lista com baixo astral. Pronto, agora eu gosto menos ainda dessa completa e fedida boa. E aí, teve algum filme que eu não mencionei mas que você acha que merecia ter entrado? 65, Ameaça Pré-Histórica, Bird Box Barcelona, Mistério em Paris e O Urso do Pó Branco ficaram ali no quase, mas eu não achei ruins não, apenas medíocres. Mas tem uns aí que estavam na minha mira e eu acabei não vendo. Será que eles entrariam? Mas se você pensou em algum de terror que eu não mencionei aqui, é porque os de terror tem uma lista própria, então se você ainda não viu, dá uma conferida. Já é? Aguenta aí que daqui a pouco a gente vai ter uma retrospectiva dos principais eventos que aconteceram em relação ao cinema no ano e vai ter também a nossa tradicional lista de 64 melhores do ano. Então, é isso. Mais um Super 8 está chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima aí. Tchau.